Entre as análises das seleções brasileiras apontadas no Troféu Brasil, hoje é dia de falar da seleção que vai para o Campeonato Mundial Júnior. Foram convocadas 16 atletas que irão para o Campeonato Mundial da categoria Júnior de 20 a 25 de agosto em Budapeste, na Hungria. Para o sistema de convocação, a CBDA utilizou o ranking mundial de 2018 e assim os nadadores alcançavam seus tempos nas eliminatórias e eram comparados com o ranking da temporada passada. Neste ranking, apenas dois nadadores por país e na faixa etária que os atletas pertencem, os homens entre 2001 a 2004 e as mulheres de 2002 a 2005. Se a gente fosse falar em resultado propriamente dito, essa é a seleção mais fraca apontada no Troféu Brasil. Isso porque, entre os 16 nadadores convocados, apenas um, Murilo Sartori, nas suas três provas 100, 200 e 400 metros de lado livre, ele aparece entre os oito melhores do ranking mundial de 2018. Entretanto, eu vejo seleção Júnior como uma coisa diferente. Eu não vejo como fim e sim como um meio. Seleção Júnior não é para ser campeão. Seleção Júnior é para continuar o desenvolvimento do atleta e colocá-lo no alto nível. Assim, eu imagino que muita gente vai ficar, ó, que decepção, o Brasil não vai conseguir nada. Não é esse o caminho. Pelo contrário, é dar experiência a uma garotada nova que ainda está em fase de desenvolvimento e ainda distante dos seus melhores atributos físicos que serão adquiridos com a maturidade. Assim, pode prestar atenção. O Campeonato Mundial Júnior, que foi iniciado em 2006, na sua primeira edição no Rio de Janeiro, até 2017, vários nadadores foram revelados. Entre eles, eu me lembro Mireia Belmonte, eu me lembro de Anastasia Zueva, da Rússia, eu me lembro do Japão, Kozuki Ragino, da Austrália, Bronte Campbell, Cameron McVoy, dos Estados Unidos, Tyler Clary, Chase Callis, Simone Manuel. São tantos bons nadadores, mas também tem do Brasil. Tem nadadores como João de Luca, Manoela Lírio, Etienne Medeiros, Ana Marcela Cunha, Marcos Macedo, Henrique Martins, e assim vai. São muitos nadadores que passaram por esse processo. Alguns ganharam medalhas e outros não. Isso não interfere no desenvolvimento do atleta. É preciso que se entenda que um resultado expressivo é dar a oportunidade para esse grupo viajar, ganhar experiência e, acima de tudo, buscar o seu melhor resultado. Se a gente for falar em medalhas, realmente o Murilo Sartori é a nossa maior chance. Mas mesmo assim, nenhum dos tempos que ele fez, nem os 100 metros nadadores livre na casa do 49, nem os 200 metros nadadores livre na casa do 1,47, nem os 400 metros nadadores livre na casa do 3,51, foi o suficiente para subir ao pódio no Campeonato Mundial de 2017 em Indianápolis. Eu já falei e repito aqui, o Campeonato Mundial Júnior deixou de ser brincadeira de criança. A competição virou forte, muito forte. O nível dela é nível mundial e tem muitos nadadores que saem dessa competição direto para brilhar lá fora. Não é à toa que a Hikaku Ike, a japonesa, brilhou, o Michael Andrew, o Kyle Chalmers, que brilhou também. Ou seja, é uma competição muito forte e que vai exigir de nossos atletas uma preparação específica para isso. Que bom que nós demos oportunidade a 16 nadadores, 16 nadadores que conseguiram os melhores resultados e estamos aqui torcendo por eles. Vou falar agora o nome de todos eles. Murilo Sartori, Lucas de Souza, Bernardo Bondra, para mim, a grande surpresa, para mim foi a grande surpresa da competição. Ele que baixou mais de um segundo na prova de 100 borboletas. O sempre eficiente Bruno Suzuki. Pedro Mota, nadador do N1 Moura Lacerda, nadador do interior do estado, de Ribeirão Preto, conseguindo a vaga. Gustavo Saldo, do Curitibano, que nadou uma eliminatória dos 200 metros borboleta e parece que aquela prova dos 1.500 acabou comprometendo o restante da competição. Mas se 2.0070 foi o suficiente para entrar na equipe. Pedro Cataldi Gueiros, nadador do Pinheiros, que foi, vamos dizer assim, a última entrada no domingo na prova dos 50 metros de estado livre. Vitor Pinheiro de Souza, embora não tenha feito a sua melhor marca, é um nadador que já vinha se destacando há pelo menos dois anos. É um nadador que merecia essa vaga. Sofia Rondel foi a primeira nadadora da seleção a entrar pela vaga dos 2.00 e 2.43. Lembrando que na final ela nadou para 2.17, tempo que ela já tinha feito no Campeonato Sul-Americano. Eduardo Moraes, esse fez um belo troféu ao Brasil. Aliás, ele fez um bom Campeonato Sul-Americano depois de um mau 1.500. vem só crescendo desde então. Completou com boas provas lá no Campeonato Sul-Americano, um bom 400, um bom 200 e nadou tudo ainda muito melhor no troféu Brasil. O Davi Mourão, nadador do Corinthians, que entrou pela vaga de peito. Alex Assunção, que entrou para a vaga dos 200 costas e ela pode nadar melhor que isso. Ela já tem melhor que isso. Uma boa melhora e acho que é uma das boas surpresas dessa seleção foi o Matheus Aravelar, que entrou pela prova dos 1.500 metros da Bíblia. Ele que é atleta do Minas, mas treina no Rio de Janeiro com o Rogério Carfunkenstein. Foi uma das grandes melhoras e merece destaque. Pedro Muschioni Cristo, nadador do Minas, entrou pela prova dos 400 metros. Ele veio do Campeonato Sul-Americano. É um nadador de destaque. Eu acho que ele ainda pode melhorar mais. Eu acho que ele tem capacidade de crescer. E esse resultado, com certeza, pode ser melhor. E fechando, duas meninas. Olha que bom. Vamos ter quatro meninas na delegação. Maria Fernanda Costa, do Flamengo. Excelente competição, tanto no Sul-Americano como no Troféu Brasil. Grande resultado da Mafé em franca evolução. E a última nadadora, a décima sexta, foi a Fernanda Celidonio, que entrou pela prova dos 100 costas. Eu até esperava que a Fernanda conseguisse o melhor resultado na prova dos 200 medley, mas acabou conseguindo a vaga pelos 100 metros da do Costas. Foram convocados três treinadores, que são os treinadores que estarão com essa garotada no troféu no Campeonato Mundial Júnior em Budapest. Fábio Cremones, treinador da natação americana, técnico do nadador de melhor índice técnico da delegação. Márcio Latuf, treinador da Unisanta, técnico do segundo atleta de melhor índice técnico da competição, que é o Lucas Souza, pela prova dos 100 metros, nada do livre. Aliás, tem que falar desse 100 livre, hein? Esse 100 livre é cada vez melhor. Não nadou bem os 50 ainda, o Lucas pode melhorar muito. Mas esse 100 livre, com certeza, deve nadar fácil para 49 no Mundial. E, por fim, o nadador do Pinheiro, um treinador do Pinheiros. E esse treinador foi escolhido por aquele técnico que tivesse a maior quantidade de atletas entre os convocados. Foi convocado o treinador Silas Souza. Inicialmente era o Thiago Moreno, mas como o Thiago Moreno foi convocado para o Campeonato Mundial de Guanju, houve a troca e aí entra o Silas Souza como representante do Pinheiros nessa delegação. Essa foi a análise da seleção do Campeonato Mundial Júnior e a gente volta amanhã para falar da seleção que vai para os Jogos Pan-Americanos. Até lá!